Levei uma puta na locadora Revolvi as fitas mastigadas Podem ser leitores magnéticos Com certeza são sinais eletrostáticos A minha caderneta não foi carimbada Todos os meus pontos retirados Agora tenho que assistir novela das sete Tudo por causa do videocassete Rewind, 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 Rewind Mad Max é bom, original A cadeia tão fora de moda Ruídos atrapalham o sinal VHS sensacional Com qualidade profissional Todos em casa para garantir Essa experiência surreal Mad Max é bom, original A cadeia tão fora de moda Ruídos atrapalham o sinal Go away, go away Mad Max é bom, original Três dedos fora de moda Ruídos atrapalham o sinal Go away, go away Rewind, 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 Rewind Stop! Você esqueceu de rebobinar a sua fita